Temos aqui em Porto Seguro um dos pontos principais, que é o Centro Histórico de Porto Seguro, Vila de Nossa Senhora da Pena, datada em 1535, que é muito importante para todo turista que chega aqui fazer essa visitação. Lá é um quadrilátero com aproximadamente três igrejas, uma parte de câmara e cadeia, um marco padrão de posse. É muito importante a todos que venham a Porto Seguro que tenham um guia de turismo para que possa ter todas as informações precisas para o conhecimento profundo da história do nosso descobrimento do Brasil. Um lugar maravilhoso que qualquer turista que chega aqui não pode deixar de visitar.